E o basquete já não teve tanta felicidade como a Francana, perdeu em casa. Exatamente, olha, foi um jogo pra cardíaco, viu Samuel Sintra? Franca começou o primeiro quarto com tudo. A primeira sexta do jogo foi do Lucas Dias de 3, fazendo o Pedro Ducão tremer. E aí, o time da casa foi tomando as iniciativas no ataque, principalmente com as bolas do perímetro, com 5 acertos na primeira etapa contra 4 do Tricolor, que chegou a perder ele aí por vantagem de 13 pontos. Mas fechou o período novamente aí atrás por 33 a 24. Depois, no segundo quarto, aí a coisa começou a ficar complicada. O time de Franca começou a cair de rendimento, as bolas de 3 já começaram a não cair e a marcação do São Paulo foi muito, mas muito forte, fazendo com que Franca desperdiçasse alguns lances, comestesse alguns vacilos que até aqui da competição a equipe até não vinha cometendo, né? Por incrível que pareça, o resultado do segundo quarto deu vitória pro São Paulo de 23 a 16. Depois, no terceiro quarto, a vantagem continuou ainda dando-se ao equipe do Tricolor. O placar ficou de 28 a 22. Franca não conseguia fazer aí uma efetiva marcação pra parar o ataque do time da capital, que conseguiu furar a defesa do forte César Franca Basquete, que é uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, e aí conseguiu essa mais importante vitória parcial a equipe de São Paulo pra sair na frente pro quarto quarto. E no último período não foi diferente. O time da capital venceu mais uma vez por parcial de 23 a 17. Um jogo bem abaixo aí do que o César Franca venha conquistando. Bom, destaque pelo nosso time foi o Lucas Dias. Ele conseguiu 25 pontos, tá? Uma boa participação também com nove rebotes e duas assistências. Pelo Jorginho, nós tivemos 18 pontos. Ele ainda alcançou 12 rebotes e ainda ajudou com oito assistências. Fez uma grande partida também o Jorginho. Lucas Mariano, 17 pontos. Ainda alcançou aqui o número de rebotes do Jonathan com sete. E ainda nós tivemos o Jonathan também com cinco assistências por os melhores jogadores em quadra pelo César Franca Basquetebol. O time vai voltar a jogar, portanto, agora na quarta-feira. É o jogo de número dois dessa série. O jogo acontece na capital, no ginásio do Morumbi. O time da capital vai, com certeza, lotar como tem sido aí, desde as finais entre o César e Franca na última temporada, né? Em que São Paulo foi campeão na penúltima temporada. Na última, o César retomou o título paulista. E o ginásio lá em São Paulo tem sido, assim, realmente lotado pelos torcedores da equipe da capital. A gente tem que destacar aqui também, Samuel Sintra, o Stuart, do São Paulo. O cara foi o cestinho da partida com 30 pontos. Fez a diferença e ainda conseguiu também quatro rebotes importantes para a equipe paulista. Outro que pontuou bastante foi o da Silva com 13 pontos. E o Coelho fez uma boa partida também com 13 pontos. O Elinho deu seis assistências. O Bennett foi o principal assistente do time com 10. e conseguiram aí, portanto, brecar a equipe do César e Franca em seus domínios e alcançar essa vitória que há muita gente não via, né? O César e Franca perder tantas partidas, digamos, com frequência, né? Quinta derrota do time. Duas para o Onifacenza, duas para o Minas e agora essa do São Paulo, depois daquela sequência de invencibilidade. Exatamente. A gente estava desacostumado a ver o César e Franca perder, principalmente perder em casa. Mas faz parte. A gente tem que destacar, né, Samuel, que a equipe do São Paulo ganhou de 3 a 0 do Flamengo e teve praticamente uma semana inteira de descanso para se preparar para essa final. Já o César e Franca fez essa disputa ferrenha com o Minas, fazendo o quinto jogo aqui na nossa cidade. Ou seja, um desgaste muito grande para o time de Franca, que teve pouco tempo para descansar para esse jogo, primeiro jogo da final com o São Paulo. Tudo leva a crer que a equipe vai ter agora um pouco mais de respaldo, né? Para poder fazer aí uma preparação para o segundo jogo que acontece, portanto, quarta-feira lá na capital. Por falar lá na capital, Samuel Cita, a gente já tem aqui imagens, ó, da equipe saindo hoje pela manhã, na hora do almoço, ali pertinho da hora do almoço, saindo daqui da cidade para já chegar em São Paulo. A equipe já chegou lá no início da noite de hoje. E, portanto, são imagens aí da diretoria, né, da preparação dos... Nossa comissão técnica e os jogadores indo para a capital fazer o jogo de número 2. E aí as postagens nas redes sociais do César e Franca é... Estamos com sede de vitória. O time está indo concentrado, é a fisionomia do Jorginho, está feliz. O Smith também. Aí o Santiago Scala. Galera Marília, o Galinho. O pessoal está concentrado, está feliz. Sabe que está tudo aberto. 1x0 não é nada numa série de playoff. A gente viu nas outras duas que disputamos também numa melhora de 5, né, Samuel? É, e se inverte, né, agora a situação. Tem chance de decidir em casa. A equipe do São Paulo, caso vença o jogo de quarta-feira, já tem aí uma boa oportunidade para ser o campeão. Mas a equipe Francana é um time de altíssimo nível, conquistou tudo esse ano e vai com tudo para brigar pelo título do NBB. É isso aí. Afinal de contas, já vencemos o São Paulo na casa deles. Não vai ser novidade ganhar novamente lá, conseguir uma vitória para trazer o quarto e quinto jogo aqui para a nossa cidade. Vamos torcer que sejam duas vitórias lá, né, porque aí a gente já vem para o jogo 4 com o match point aqui para fazer no Ginásio Pedro Cão o levantamento do troféu de bicampeão.